E aí, Pocó Xota Eu vou te levar pro meu sítio Lá você vai tomar banho de piscina pra ficar à vontade Tomar água de coco e se achar Aí, B Vai começar o aquecimento Vai começar o aquecimento Vai começar o aquecimento Aí, o aquecimento Tu vem, vai O aquecimento Tu vem, vem Vem, vem Isso, vem Vai, vem Vai, isso menina Vem, essa é a primeira Vai, vem Vai, a segunda Vem, vai Vem, vem Isso, vem, não para Vem, vem Vem, vem Oi Esculacha novinha Vem, vai, vem, vai Vem, vai, vem, vai Vem, vai, vem, vai Seu bocote, vem Vem, vem, vai, vem Vem, vai, vem, vai Vem, vai, vem É isso Olha o suminho Vem Vai começar o aquecimento Vai começar o aquecimento Vai começar o aquecimento Vai começar o aquecimento Vai, vem O aquecimento O aquecimento, tu vem e vai O aquecimento, tu vem e vem Esculpa a assa novinha DJ bateia Vem, 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 vai, vem, vai, vem, se o bufune vem, vai, 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 vai Se o bufune vem, vem, vai, vem Vem, 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 vem Suína quer pra lá que vai, na fúria 071-8805-2590, 921-2255 Sacra, sacra a tradução